Gente, vamos para mais um quadro Meu Mundo Ansioso, que a gente relata histórias de saúde mental. Matheus Ceará reaparece e revela problemas de saúde que fez pausar a carreira. O Maurício explicou o gatilho muito forte que fez parar de tudo. Quem vive esse problema de saúde mental sabe que a palavra gatilho é um problema muito recorrente, aparece muito no nosso dia a dia, que são situações que fazem a nossa mente voltar para alguma situação que nos causa mal. O humorista Matheus Ceará de Apraça é Nossa quebrou o silêncio e explicou o que aconteceu para ele cancelar shows e fazer uma pausa na carreira. Nos últimos dias, sua assessoria de imprensa havia dito que seu estado de saúde aparentemente não é grave, mas requer cuidados. Mas sem revelar o que de fato tinha acontecido. Na noite de sexta-feira, Ceará publicou um vídeo de seu perfil no Instagram, onde contou que tem crise de ansiedade, síndrome do pânico e depressão, e que um gatilho forte reativou tudo isso. Tinha gerado um mistério aí que, do nada, ele tinha falado que ia dar um tempo da carreira, que ia ficar sem fazer shows, as pessoas começaram a especular. E aí, depois de várias especulações, ele foi lá, fez um vídeo no Instagram e conversou com as pessoas sobre esses problemas que ele tem já há algum tempo. A gente sempre fala que a saúde mental vem atingindo cada vez mais a sociedade do modo geral. Muita gente já sabe o que vem acontecendo comigo. Eu tenho crise de ansiedade, síndrome do pânico, tenho depressão também. Então, tem vários gatilhos que aceleram isso aí. Domingo, eu estava voltando de um show. Tive um gatilho forte e resolvi, por hora, cancelar tudo e poder resolver. Fiquei em casa, falei com o meu médico e fiquei de resguardo para poder cuidar de tudo isso. Que não é brincadeira, é uma coisa que trava a gente. Não tem controle, resolvi parar alguns dias e prosseguiu. Tem dias que são bons, tem dias que são estranhos, tem dias que são melhores. Então, eu vou aprender a viver com esses dias e tentar fugir de todos os gatilhos que podem me bater em cima disso. E são vários gatilhos. Quer dizer, é isso mesmo, né, gente? Tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente melhora, tem dia que a gente está desmotivado, tem dia que a gente está com medo, tem dia que a gente está travado, tem dia que a gente está recomeçando. E é uma gangorra muito forte, né? Então, ele continuou relatando sobre esses problemas graves. A minha vida é fazer vocês sorrirem e fazer vocês felizes e trazer vídeos de humor e brincadeira. Eu não imaginava que eu era tão querido pelo Brasil, pelos colegas de trabalho, o tanto de mensagem que recebi de ligações, por mais que eu não tenha respondido. Passando para agradecer, porque viu que as pessoas que me mandaram os comentários da matéria sobre o caso. Então, ele fala que muitas pessoas entraram em contato com ele, mandaram mensagem depois que viram o vídeo, depois que viram matérias falando sobre o assunto. Por fim, Matheus Ceará deu um conselho aos seguidores. Se você sente isso, se você passa por isso, converse com as pessoas. Fala para a sua família, fala para as pessoas que você mais ama, tente descobrir o que causa isso. Fale abertamente para tentar entender o que se passa com você, porque, de verdade, não é brincadeira, não é uma bobeira. Então, cuide, converse com as pessoas. O humorista ainda passou o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, para quem também precisa de ajuda. E é bem isso mesmo, né, gente? Eu sei que, às vezes, é foda mesmo. Às vezes, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não têm tempo de ouvir, as pessoas não entendem o que está acontecendo. Mas toda vez que você sentir, fala, conversa com alguém. Se você vê que isso está piorando, vai no posto de saúde, procura um psicólogo. Mas não ache que isso é frescura, que muitas vezes isso aí vai crescendo, se espalhando, e depois é muito difícil voltar. Então, conversa, procura alguém. E o mais importante, procura um psicólogo, que ele é o melhor caminho para tudo isso.